Claro! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Salvo! Obrigado! Quer dar uma palavrinha com a gente que a gente tá gravando ali? Hã? Tu saindo hoje é do sistema! Que sistema? Sistema Penitenciário, graças a Deus! Quanto tempo? Fiquei 9 anos, 4 meses e 18 dias! Ho Ho Ho! Estamos no Natal! Que é aquela fase do ano que a gente faz festa, encontra parente e dá presente pra quem a gente não gosta e pensa, caralho, por que eu não nasci judeu? Manda um flip pro Papai Noel aí! Manda, manda, manda! Bridente pro Papai Noel! Aêêêêêêêêêêêêê! Essa camisa é do quê? É da Hockey! Hockey? O Hockey não era italiano? Como a produção não liberou dinheiro pra gente fazer a gravação, não dá pra contratar um duende, também não dá pra comprar um boneco de neve e a única coisa que nos resta é ir na consolação pra conseguir um viado. Pra lá se eu tiver legal, vou ser reflexo do que eu tô plantando hoje, você entendeu, cara. Então acho que a vida funcionou dessa forma. Assim, o que eu tô plantando hoje, isso aí vai me dar um retorno muito grande amanhã. Mas o que a gente decidiu foi vir aqui no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, que é onde tem muito maluco. Hoje é o seu primeiro dia que você saiu? Graças a Deus. Então ontem você tava preso? Ontem eu ainda estava. Como é que faz um assalto a banco? Assalto a banco tem que ter primeiramente uma quadrilha organizada e especializada. Fui ripado há 28 anos, levei 5 tiros, tenho 5 tiros alojados, tomei um tiro na cabeça, tomei outro no escosto, que alojou na boca. Você foi pego durante o roubo ao banco? Isso, foi em oito. Quatro amigos faleceram, um ficou paraplégico, duas meninas estão presas e um amigo ainda está privado da liberdade. E antes desse roubo a banco que você rodou, teve outros que deram certo? Sim, já tive um que deu certo, mas eu fiz a minha casa, construí minha casa, tirei meu carrinho, fiquei de boa. Depois de quase dois anos apareceu esse segundo. O meu serviço era a escora. Tipo assim, a rua tá aqui, a escora é ouvir já a rua. Viesse em viatura, era de fuzil, me mandar pra cima. Se você visse, você atirava? Não, tinha que, tinha que reagir. Como é que é um Natal na cadeia? Felizmente, lá, vamos se dizer, os caras fazem uma maria louca pra beber, quem fuma seu baseado, fuma seu baseado, na hora de trancar, trancou, faz uma oração, meia-noite, todo mundo vai para o seu descanso. E amanhã é um novo dia, como os outros. Já jogou no Barcelona já? Aí, nunca joguei no Barcelona, mas jogo melhor que os caras do Barcelona, tio. Tem um recado pra galera que vai passar o Natal sozinho aí? Pra galera que vai passar o Natal sozinho aí, eu vou falar assim pra vocês, ó, sua família tá longe, certo? Eu não sei da onde a pessoa é, se apega em Deus, Jesus, que agora é um novo recomeço, né? Que vai terminar esse ano, aí vai ser outro. Aí é a nova oportunidade de você conseguir tudo novamente. Às vezes é a oportunidade de não fazer porra nenhuma também, né? Essa daí é a melhor que tem, de fazer porra. É muito melhor que trabalhar, pô. Ficar tomando uma caninha aqui, fumar um baseado, pá, corote do barril, pá, vodka, pá, maconha, maconha pra caralho, paxixe, tudo. Skank, aí não pode falar canove. Qual que é a do canove? Parça, canove é forte, hein? A briga do caralho. Então, aí falaram pra mim lá, o médico, que o canove era pior do que o crack. Só que o crack dá paranoia, caralho, de ser assustado e faz aí, dá uma abstinência, aí faz você vender suas coisas. Agora o canove não, caralho, é um relaxante muscular, tipo Dorflex. Então o cara que tá assistindo a gente, ele tá na dúvida em qual droga ele usa pra destruir a vida dele, crack ou canove? Qual que você disse? Pai, aí, pra destruir a vida? Você é louco? Não, destruir a vida não. Destruir a vida é mulher, né? É, a mulher destrói a vida, hein? Eu destruí minha vida por causa de uma mulher. Eu conheci a mulher, pai, eu não acreditei, ela fumava crack, destruiu minha vida, caralho. Se o crack destrói a vida, se a mulher destrói a vida, a mulher que fuma crack destrói muito mais. Você é louco? Aí é tipo uma bomba de Hiroshima, pior que o Hitler. A gente pode filmar esse momento histórico aqui, que é tomando uma 51 pela primeira vez, depois de muito tempo? Sim. Vamo lá. Seu cabelo é inspirado no Regis Tadeu? Não, não, não. Você tá com uma nota de 200 reais aí? Olha, 200 reais. Quanto vale hoje? Sua entrevista já foi. Não fala nada, pelo amor de Deus. Quanto vale hoje? 100 reais. 200 reais? Quanto vale, quanto vale, pode falar? Quanto vale hoje? 300, 200. Então, cozinha, a gente faz a famosa perereca, né? A sua visita, quando vem que faz uns corre pra você, traz uma resistência de chuveiro. Você coloca o negativo, o positivo, você enche um balde de água, coloca uma mínima de sabão em pó dentro, fecha a sua marmita, coloca a resistência dentro, liga, a água vai ferver, você coloca e esquenta a sua comida. Por falar em perereca, visita íntima rola lá? Sim, visita íntima tem. Eu vou falar pra você quanto vale. Ara, Nardeguile, uma ladinha, uma ladinha do Skol! Mas o cara tem que ter uma companhia, ou tem uma esposa, uma namorada? Não, tipo assim, se você tiver sua visita, você faz seu hall de visita, sua visita manda toda a documentação dela, aí a diretoria vai, assina, você preenche seu hall de visita. Galpão Drinks, área de Nardeguile, mesa de milhares, lindas garotas, trazendo esse folheto, você ganha uma latinha de Skol! Olha só, Rua Brigadeiro Jordão, número 980, Ipiranga, São Paulo! Já foi lá? Nunca! Dois pacotes de look strike original lá dentro, você compra sabonete, compra passa, compra shorts, uma cueca, uma toalha, um sabonete, uma passa, uma escova. Você chega com o gudan, por exemplo, e compra muita coisa. Então, um cigarro solto desse, que você falou, lá é um real. No dia de hoje, são dois reais um cigarro desse. Fala, fala uma palavrinha de Natal pra gente aqui. Feliz Natal pra todos aí, que Deus dá um ano bom pra nós aí, já era. Tem que abençoar a galera, né? É, abençoar a galera aí, que venha dias melhores aí. O senhor ficou bravo comigo que eu pisei no cigarro? Não, 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 eu fiquei, tá suave. Você joga isso aqui lá fora? Isso aqui é muito dinheiro. Muito dinheiro? Claro. Então o que eu fiz aqui foi um desperdício? Com certeza. Aí, ó, já tô cometendo vacilo já aqui. Não, vacilo não, isso é simplesmente uma situação que você não viveu, e eu espero que você não viva. Tem muita gente que tá assistindo a gente aqui, que vai passar o Natal sozinho, longe da família. O que você tem? Tem uma mensagem positiva pra essas pessoas? Ah, que o Natal é uma festa familiar, e eu acho legal, né? E muitos que vai passar sozinho é porque quer, porque muitos tem até família, né? Aham. Mas ignora, não sei também o que aconteceu. Não, peraí, não passa. Eu vou te falar só um apoio. Não, peraí. Na verdade, rapaz, o verdadeiro amor não é aquele. É do Natal. Só um minuto. O verdadeiro amor não é aquele. Passa, deixa ele filmar, que é verdade. O verdadeiro amor não é aquele sustentado de beijos. Passa, Passa, deixa ele. Ó, Passa. Na verdade, eu vou te mandar o papo. Passa, deixa ele. O verdadeiro amor não é aquele sustentado de beijos e abraços, mas sim aquele que sustenta. O verdadeiro amor não é aquele sustentado de beijos e abraços, mas sim aquele... É assim, papai, você tá muito de lado. Pode encostar. Pai, aí, senso aqui, pai. Agora é minha vez. Ó, eu sou um repórter, não vou querer ser repórter. Eu vou cantar, então. Eu sou MC. Você é MC? Você também é MC? Batalha de rap. Demorou, batalha. Moleque de atitude, desde pivete dá uma assistência pra sua mãe, trampando no farol, tem o sonho de ser jogador de futebol. Moleque de atitude, não, tá de bobeira em plena a sexta-feira, ele vê uma cena que te deixa chocado, o pai matando a mãe totalmente embriagado. E naquele dia, jurou sua vingança, perdeu a esperança, não vai pro farol, seu mundo desabou. E o mundo do crime, foi o que ele optou. Eu não sei se essa letra cê que inventou, copiou do MC, cê faz um favor, nós aqui mandando rap, nós no improviso, vou falar pra tu, nós tá aqui com o crime, vou mandar pra você, casado caralho, vou falar pra tu, meu irmão, vai, não, deixa ele mandar, cê não sabe. Por ser, os pés a panóis, nos atentados, nós se demos bem, reculemos a mercadoria, o dinheiro do caixa e do cofre também, o loiro acelete tá no chão, não é brinquedo, não tô falando a verdade, eu encamborei todos os cantos, então, manda parar com a filmagem. Eu escolhi, na verdade, nem foi o que escolhi, foi nessas mesmo que eu escolhi, pensando bem, ainda não consegui, chegar no ponto que eu quero pra mim, mas a minha história tem... Uns pelos aqui, parece que tô chupando uma mendiga, velho. Peluda ou pelada? Ih, ai, ai. Os dois. Recado você dá pra galera aí, que vai passar o Natal sozinho em casa, longe da família, por algum motivo? Na verdade, quem estiver sozinho, pode estar sozinho fisicamente, assim, de pessoas, mas Deus sempre está presente, cara. Qual foi o seu mulher que você comeu? Cara, faz tempo, hein, mano? Ultimamente eu saio na poeta. Eu ia tentar um patrocínio com a Fatal Model, que é um site de acompanhante, mas eu lembrei, eu pensei nisso só hoje de manhã, e tá muito tarde pra fazer isso. Mas é um site bom lá. Ah, você já pegou um pra mim já, porra, vai uma promoção lá, botando pra mim. Se eles tivessem um patrocínio, eu conseguia um código, um vale puta pra ele. Pode ser a Elisa... Também é a Elisa. Matsunaga. Moleque de atitude, desde pivete, dá uma assistência pra sua mãe, trampando no farol, tem o sonho de ser jogador de futebol. Moleque de atitude, não, tá de bobeira em plena, a sexta-feira, ele vê uma cena, que te deixa chocado, o pai matando a mãe, totalmente embriagado. E naquele dia, jurou sua vingança, perdeu a esperança, não vai pro farol, seu mundo desabou. E o mundo do crime, foi o que ele optou, começou a usar droga, e de pouco a pouco, aprendeu a maldade da vida. Moleque só colava com os bandidos da antiga, de sábado e domingo, moleque dá no farol, e debaixo do sol, não vende mais doce, tá na frente, o moleque caiu pro outro lado, aí tiozinho sai do carro, não reage, é um assalto, quem passa as ordens sou eu. Então joga a mão pro alto, o mundo dá várias voltas, vejo várias fichas, e me traz a revolta, o moleque que era puro, hoje é ladrão, está cheio de ódio, maldade no coração, o tempo foi se passando, o moleque não para, ele tá cada vez mais envolvido, catando várias fichas, tá correndo o perigo, mas nem imaginava, a vingança estava perto, e num dia tudo certo, esquematizado, pra catar o malote, mas tromba com seu pai, em frente de um bote, louco de cachaça, tô indo à toa, lembrou da sua coroa, e naquele dia, o ódio dominou sua mente, mandou parar o carro, entupiu logo o pente, e aliviou seu pai, jogando bilhar, e na porta do bar, não tá de brincadeira, o moleque, de atitude, está muito bolado, sacou logo da pista, foi tiro, patou do lado, o mundo dá várias voltas, vejo várias fichas, que me traz a revolta, o moleque que era puro, hoje é ladrão, está cheio de ódio, maldade no coração, a vingança já foi feita, o moleque não para, ele tá cada vez mais envolvido, catando várias fichas, tá correndo o perigo, arrancando a vida do próximo, pra sobreviver, seu filho está pra nascer, e perspectiva de vida, ele vai dar pro seu filho, ontem à noite, ele parou, bolou uma ideia comigo, até parecia, que estava se despedindo, fica firme, ó que eu tô indo, foi a última palavra, que eu ouvi desse moleque, não foi muito longe, morreu aos 17, é, o mundo dá várias voltas, a lágrima de uma mãe sofrida, não liberta o filho condenado pela justiça, fé em Deus!